Seguinte, o ano tá acabando e eu não poderia deixar de vir aqui pra mostrar pra vocês os melhores do ano segundo a revista EU, EU Magazine. Você já viu essa revista? EU, EU Magazine. Basicamente é o seguinte, gente, durante o ano todo a gente viu várias premiações, eu fiz vários vídeos aqui sobre essas premiações e tals, não concordei com muita coisa, mas como eu sempre digo a vocês, o mais importante é o que a gente acha, não é mesmo? E eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu achei, né? Melhor música, melhor filme, melhor CD, melhor tour, melhor tudo. Vamos ver aqui a minha relação. Ah, Luiz, e se eu não concordar com você? Basme, bicho, você pode discordar. Que lindo, né? Nossa, parecia que você tinha que concordar, mas não. Façam as suas listinhas aí embaixo também e me contem quais foram as melhores coisas do ano pra vocês. Mas agora, sem muita zelanga, vamos para os prêmios. A primeira categoria da noite vai para o melhor brinde de cinema. Sabe aquelas pipocas que a gente compra no cinema, que é o olho da cara? Quando a gente compra, né? Que vem pipoca e refrigerante, vem um brindezinho. E eu botei essa categoria, melhor brinde de cinema. Esse ano, pra mim, gente, sério, pra mim foi o melhor brinde. Ou esse aqui, né? Esse aqui foi no Cinépolis, esse aqui foi no Cinemark. Eu amei esse balde de pipoca com rosto do Iron Man ou do Homem-Formiga. Então, assim, melhores baldes do ano. Na categoria melhor roupa do ano, eu elegi aqui, ó, o meu moletom da Never Be The Same Tour. Que, gente, sério, como eu falei a vocês, né? Se eu ganhasse isso, eu não ia usar sempre. E tô usando sempre. Quem me deu esse moletom foi a Roseli, maravilhosa. Ela é inscrita aqui no canal, sempre me ajuda. É um bolinho. E me deu esse presente aqui maravilhoso. Que eu, enfim, elegi como melhor roupa, né? De 2018. Ah, em melhor promoções de 2018, eu ainda fico com a Black Friday das Rosas Americanas. Muita gente reclama, muita gente fala mal, mas eu acho que a Rosas Americanas, sempre na Black Friday, faz algumas coisinhas bacanas. Esse ano teve muitas promoções de livros, DVDs, Blu-ray, 70% de desconto, bicho. Foi muito bom mesmo. O melhor presente que eu ganhei este ano, eu ganhei já no finalzinho do ano, que foi essas pantufas lindas aqui de unicórnio. Eu ganhei da minha amiga Gabi. Então tá valendo, né, gente? Foi no finalzinho do ano, né? De Natal, mas tá valendo. Melhor do ano. Já na categoria, a melhor coisa que eu comprei esse ano foi isso aqui, ó. Essa coleção de Star Wars, que eu comprei, inclusive, na Black Friday. Ainda não paguei, tá? Que, em verdade, seja dita. Tô devendo a minha irmã, mas eu comprei este ano essa coleção maravilhosa de Star Wars. Esse tipo, é super barato, gente. Cada um aqui, ó, foi tipo, R$8, sabe? Uma promoção incrível nas americanas, que você vai precisar de desconto. Então, a melhor coisa que eu comprei este ano foi essa coleção de Star Wars. Já em melhor recebidos do ano, gente, sério. Esse recebido aqui, que eu ganhei da Paramount, da mochila do Bobo B, tá incrível. Mas, assim, eu amei também esses brochezinhos de Animais Fantásticos, Crimes de Grindelwald, que a Warner me mandou. Mas, assim, sério. Ai, eu tô tão assim, sem saber, mas provavelmente a mochila, eu acho que foi melhor. O melhor dia pra mim de 2018 foi um dia que eu fui pra praia com a minha irmã, minha mãe e o marido da minha irmã. A minha irmã morava aqui em Salvador com a gente e tava se mudando pra Recife. Então, esse foi um dos últimos dias com ela aqui. E foi um dia muito simples, muito normal, muito comum. A gente foi pra praia, veio pra casa, almoçou, tal. Eu fiz um videozinho muito lindo que eu postei no Instagram. E aí, eu acho que esse dia ficou bem marcante pra mim este ano. E com certeza foi o melhor ou um dos melhores. E na categoria melhor Instagram, eu vou ficar com o Andy Crazy. Não sei nem se pronuncia o nome dele assim. Ele tá fazendo super muito sucesso agora no Instagram. E ele posta muito dia a dia dele. Ele é bem espontâneo, bem engraçado. Vale a pena vocês conferirem se vocês não conhecem. Já em melhor Twitter, pra mim, foi dos grandes momentos de TV brasileira. Gente, sério. A nossa TV brasileira dá, gente, muito meme aí. E este Twitter sempre posta aí as melhores catástrofes de improvisos e risos e coisas engraçadas. Que a nossa TV sempre passa. Já em melhor canal no YouTube, eu vou eleger os dois quadrinhos. Que eu sou super viciado no canal. E, enfim, sempre que tem vídeo novo, eu tô assistindo. E eu acho que provavelmente esse ano foi o que eu mais assisti. O melhor shipper pra mim de 2018, eu acho que é o que eu mais fiquei, né? Assim, ai meu Deus, que loucura. É Cameron, pasme. Não tem como não ser. Mesmo eu super shippando muito o Larry. Enfim, o Larry é muito eterno pra mim. Mas esse ano eu acho que ficou muito forte. Muita teoria, muita loucura em torno de Cameron. Então, vai ser Cameron. A melhor manip vai ficar com essa manip linda que eu vi no Twitter, gente. Ai meu Deus, os meninos da One Direction, gente. Ai, muita saudade, bicho. Falando em saudades, a melhor saudade do ano vai pra saudade dos meninos da One Direction. É uma saudade com misto de orgulho por saber onde cada um tá e o que cada um tá fazendo. Mas, assim, melhor saudade. Eu fico feliz de ter essa saudade. Porque eu sei que um dia vai existir aí a One Direction de novo, junto. E, enfim, esse ano eu sempre lembrei da One Direction. A melhor nostalgia pra mim deste ano foi reassistir, ou assistir de verdade, Dawson's Creek. É uma série bem legal. Eu era muito pequeno quando ela passava na TV. E ai eu não lembrava. E ai, este ano, eu peguei pra assistir todas as temporadas. E, assim, me apaixonei. Então, assim, nostalgia total. É, porque eu me lembro da minha infância um pouco. E, enfim, é uma série maravilhosa. É, recomendo pra você. Melhor lambida do ano, né? Em termos masculino. Eu vou... Não tem como, gente. Eu tenho que botar o Shawn Mendes. Eu acho que foi um dos caras que mais teve lambida este ano nos jornais nacionais. Foi o Shawn e tem que estar aqui. E a melhor lambida do ano, feminina, vai ter que ser Lauren, gente. Depois que a Fifa Raminetou em pausa, a Lauren fez vários photoshoots. E várias fotos legais saíram dela. E não tem como. Tem que ser Lauren. Então, melhores lambidas do ano. Homem, Shawn Mendes. E mulher, Lauren. Na categoria melhor livro do ano, eu vou colocar Simon vs. Agenda Homo Sapiens. Não foi lançado este ano o livro, né? Mas, enfim, eu li esse ano. Então, tá aqui. O filme é muito legal também. Se vocês não assistiram, assistam. Mas vale muito a pena vocês lerem o livro também. Com certeza foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu li poucos livros esse ano. Esse tava na listinha e foi o melhor. E o melhor quadrinho que eu li esse ano e que saiu esse ano também aqui no Brasil, se não me engano, é o Espetacular Homem-Aranha. A partir do 23, né? Que já começa o novo arco. Eu gosto muito deste Homem-Aranha Boa Praça, sabe? Amigo do bairro. Que, enfim, tá no colégio. E, enfim, tá apaixonado. E fica sempre ali só nesse mundinho. Eu gosto muito desse Homem-Aranha. Então, eu acho que essa foi a melhor HQ. Uma das melhores que eu li esse ano. Mas, enfim, eu vou eleger como a melhor. Mesmo gostando de outras HQs também que saíram esse ano aqui no Brasil, como o Império Secreto do Capitão América, né? Eles relançaram. Eu nunca tinha lido. Li, gostei muito. Mas eu ainda, né? Fico ali puxado para o Homem-Aranha. Amiguinho, né? Como eu gosto de chamar. A melhor música do ano, pra mim, foi God Is A Woman. Gente, eu acho que a Ariana Grande, com essa música, ela trouxe algo muito novo. Muito inovador. Diferente. Uma proposta muito diferente. Arriscou muito. E, enfim, ótima composição. Ótima melodia. Voz impecável. Então, tudo relacionado a God Is A Woman é incrível. E, meu Deus do céu, eu acho que a mulher precisa disso, né? O pop precisava disso. Sei lá, o feminismo precisa disso. Tudo de maravilhoso precisa disso. Então, pra mim, God Is A Woman, com certeza, de longe e de perto, foi a melhor música do ano pra mim. O melhor clipe do ano, embora eu tenha gostado muito também de God Is A Woman, que também é revolucionário. E de Thank You Next, também da Ariana Grande. Pra mim, This Is America foi o melhor clipe do ano, gente. Não tem como. O clipe é como se fosse um curta-metragem. É muito, muito foda. A música é muito bacana. E, sabe, todo o conceito, toda a crítica social, tudo, tudo é perfeito em This Is America. Então, melhor clipe do ano pra mim. Melhor álbum do ano, pra mim, foi o da Camila. Eu gostei muito do Sweetness da Ariana Grande. Eu acho que, até em termos técnicos, esse seria o melhor álbum. Eu gostei muito do Sean também. Eu achei o álbum do Sean bem legal. Mas, eu ainda consigo gostar mais do da Camila. Não sei se por uma coisa mais afetiva ou por algumas outras questões. Mas, pra mim, o álbum da Camila foi o melhor do ano. Melhor artista do ano, pra mim, foi a Taylor Swift. A Taylor conseguiu fazer algo que eu acho que poucos artistas na vida conseguiram fazer. E ela fez isso muito bem, sabe? Ela lançou um álbum, lançou um conceito, lançou uma tour. Tudo isso criticando a mídia e não dando valor à mídia. E isso é muito corajoso. E, mesmo assim, ela conseguiu grandes feitos, feitos memoráveis, né? Quebrou muitos recordes com a Era Reputation. Então, assim, precisa ser muito mulher. Sobretudo, precisa ser Taylor Swift pra conseguir fazer isso. Então, pra mim, o artista do ano é a Taylor Swift. O melhor show do ano, pra mim, foi a Never Be The Same Tour. Até porque eu fui. E foi incrível. Foi maravilhoso. É, assim, só, né, agradecer. Inclusive, agradecer muito a Menina Cabeio, que me proporcionou isso, né? Pra quem não sabe, a Menina Cabeio é uma inscrita aqui no canal. E sempre ajudou muito o canal, de várias formas. Me ajudou muito também. Então, assim, por causa dela, né? Ela que pagou tudo pra mim. Pagou hospedagem, passagem, tudo, tudo. Me carregou nas costas, literalmente. Pra ir assistir a Camina Cabeio na Never Be The Same Tour. E também pra ir no Meet e tudo mais. Eu acho que essa categoria até vale pra melhor presente também. Eu coloquei as pantufas, mas, poxa, né? É muito maior, né? Você ganhar esse presentão de ir pro show, ir pro Meet, conhecer a Camila e tal. Então, muito obrigada, Menina Cabeio, por isso. Melhor show do ano que eu não fui, com certeza, foi a Reputation Tour. Gente, não tem como. Eu não fui, né? Nem tem pro Brasil. Mas, assim, melhor show da vida. Eu tô super ansiosa que a Menina vai sair no Netflix. E aí, finalmente, eu vou poder assistir. Começar o ano bem, né? Assistindo a um show da Pelo Swift. Melhor feat do ano. Love Lies. Normani e Khalid. Dois bolinhos que eu amo. Não podia faltar. E eu posso também dizer que Youth, né? Do Shawn Mendes com o Khalid também foi maravilhoso. O Khalid, né? Tudo que tem Khalid é maravilhoso, né, gente? Vamos falar a verdade. E ainda tem Shawn, ainda tem Normani. Fica melhor ainda. Mas, se eu fosse escolher uma música só de feat, com certeza seria Love Lies. Em melhor álbum nacional, eu vou colocar o álbum novo da Pabllo, Não Para Não, que, sabe? Embalou aí, boa parte aí dos meses do ano, né? Desde que lançou eu ouço muito. Eu vou arrumar casa, vou arrumar o quarto. Eu sempre boto o álbum da Pabllo. Já vou emendar aqui, né? Com o melhor artista nacional pra mim, na minha humilde opinião. Foi a Pabllo também. A Pabllo, incrível, conseguiu, né, se firmar em algo que as pessoas achavam que ia ficar sempre no passado. Ah, não, é só uma música. Aí ela fez outro hit. É outro hit. Ah, não, é mais uma música. Não, mas foi mais outro hit, mais outro hit. E conquistando, e conquistando. Tenho muito orgulho da Pabllo. Pabllo é ótimo. Da Pabllo. E, enfim, pra mim é artista nacional do ano. E melhor música nacional pra mim é Cecília das Minas da Ana Vitória. Sério. Cecília Ana Vitória. Sério. Eu vou morrer com isso. Já em melhor filme, pra mim foi Guerra Infinita. Eu amei Pantera Negra, eu amei Vespa, né, Homem-Formiga e Vespa, Jogador Número 1. Eu amei vários filmes. Mas pra mim, Guerra Infinita é o ápice do ápice. E eu me lembro até hoje da sensação que eu tive quando assisti a primeira vez, a sensação que eu assisti na segunda, e toda vez que eu assisto, eu tenho um impacto novo. Já em melhor série, pra mim, gente, não me matem, mas pra mim, foi Andy Mack, no Disney Channel. A série é muito legal, aborda assuntos muito interessantes, e tem o primeiro personagem gay, né, assumidamente gay, né, no núcleo principal ali, sendo adolescente, né. E, enfim, é muito engraçadinho que ele é apaixonado pelo mesmo cara que a melhor amiga dele é apaixonado. Enfim, é muito legal. A série é muito legal. E aborda outros assuntos também, né, como cabelo crespo, vai começar a abordar assuntos aí de controles de armas. Então, a Disney realmente fazendo algo novo, fazendo um papel social também, né, incluindo as crianças, incluindo a diversidade aí nas suas séries infantis. O melhor programa de TV pra mim foi o Lady Knight, com a Tata Werneck. Ela é um ícone, ela é maravilhosa. Melhor novela pra mim, Soul Luna, também no Disney Channel. Mesmo eu amando muito Kylie's Mashup, mas eu ainda continuo com Soul Luna. Já em melhor ator, eu vou colocar o Sebastian Stan, porque ele é maravilhoso e eu amo. E eu queria introduzir ele aqui de alguma forma. E melhor atriz, eu vou colocar a Blake. Maravilhoso. Gente, aquele filme Um Pequeno Favor. Nossa, filme maravilhoso. Blake maravilhosa. E, enfim, tinha que estar aqui. Melhor ator, Sebastian. Melhor atriz, Blake Levely. Levely. Eu não sei falar o seu nome das pessoas. É isso, gente. Esse foi o primeiro Melhores do Ano aqui no canal Aquele Fã. Segundo a revista, eu. O que foi importante pra mim, o que eu mais gostei, o que eu menos gostei. Quer dizer, o que eu menos gostei não. O que não tem menos aqui. É sempre mais. Agora, lógico, eu quero saber de vocês. E a sua listinha? Comenta aí embaixo as coisas que vocês mais gostaram esse ano, que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Tchau. Tchau. Tchau.